FIFÊNCIA 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 Make up pessoal daqui é o seu Zubi e dizem mais um vídeo pois é desta vez FIFA Ultimate Magic do Canal Amigos Mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial e a redores Amigos, hoje eu trago então o primeiro jogo de draft com aquela equipa maluucca que muitos de vocês terão de ser eles porque é que tu não escolheste o Neymar Amigos, eu falei convosco, eu falo convosco durante... Eu estou a fazer minhas coisas, eu estou a pensar Ok, eu agora fui ver o vídeo e pá, realmente devia ter escolhido o Neymar Amigos, mas aquilo é no momento, não dá para fazer muito melhor isto bem, não dá para acertar em todas Se calhar tipo, para uns tinha escolhido outros jogadores que eu tenho agora Aqui amigos, é sempre muito complicado O draft, vocês, não sei, acho que é só o pessoal mais novo e que não consegue perceber isso é que dá uma espécie de hate às minhas escolhas, amigos Porque é difícil acertar, ou isto bem, agradar a todos, percebem? Não é que sejam milhões de pessoas a ver os vídeos, mas os poucos milhares que são Todos têm opiniões diferentes, então não vai dar nunca para agradar a todos os amigos Mas pronto, o Silvio faz à sua maneira Aqueles que gostam são muito bem vindos Vejam, esta foi a equipa que o Silvio criou baseado nas vossas dicas Muitos de vocês disseram, Silvio caga na química, mete os melhores jogadores O Silvio trocava aqui 4 jogadores Ronaldo, Messi, Kroos e Godin E ficava com uma equipa de 100 química de liga inglesa Bastante mais fraca, com Diego Costa e Gabriel Zuz na frente Com o defesa central, Coné e com este médio centro, Don Coré Trocando estes 4 jogadores ficava com 100 química O overall chip aí para 84, 85 Mas pronto, não jogava com o Ronaldo, nem com o Messi E o Arojetos também, o Andanovic São 5 jogadores, afinal o Andanovic pelo Schmeichel ficava então com 100 química Amigos, ok, vamos cagar na química desta vez, ok? Acho que já fiz aí vários drafts neste FIFA Sempre com química top, ou muito perto do 100 Este vamos cagar, tendo em conta que temos Ronaldo e Messi Kroos e Godin, Andanovic na blia São 5 cartas que eu teria que tirar para poder fazer química como deve ser Então acho que não faz sentido tirar os melhores jogadores Vamos assim a jogo e vamos ver como é que o jogo corre Vamos ver se o Silvio consegue ganhar Se consegue ganhar, mas sinto que a equipa não está bem No próximo jogo, no próximo episódio Já vos vou trazer provavelmente a equipa de 100 química Para ver como é que corre então com o 100 química Vamos ver amigos? Há uma coisa que o Silvio ainda não tem definido Acho que nunca vou ter Que é a percepção, a diferença que é com química e sem química Acho que ninguém consegue Olha, também temos aqui um balhote O símbolo mais bonito do mundo Que coincidências E que o equipamento também é mais bonito do mundo Jesus Christ Amigos, não se esqueçam de deixar o likezão Para aqueles que gostam de draft E está a equipa do meu adversário Três, não, foi dois totes e um group stage Meu Deus, Ronaldo 99 Marcelo 93 Também tem ali o IF do Sergio Ramos Uma equipa bastante top com Patricio na baliza 87 overall Bem mais alto que o meu E bem mais alto também a química Vamos ver se o Silvio consegue dar a volta É estas diferenças, amigos É estas diferenças É estas diferenças Que é este Miguel Garcia? Bem... Xeno Uh... Espaços não saem direitos Espaços não saem direitinhos, amigos Peraque vocês tenham aproveitado aí as vossas mini-férias, amigos Agora também é no instante No instante chegamos à Páscoa E a Páscoa já é férias como deve ser Boa lugar para ganhar a bola Porque a pressão estava começando a montar E a intercepsão foi temporária Não sei se é nisto Acho que é nisto que se deve montar Os jogadores não se viram como deve ser Por muito que eu tenho os jogadores Top dos milhões do mundo Acho que sem a química não funciona Vamos ver Às vezes funciona Ai, 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 ai Essa bola passa Esse era o golo Ai, ai, Godinho O Patricio te vendeu E é que apanhou o Ronaldo agora Yes, maninha Que corre Me encantei Minha sorra Vem, cante Cantezito Sem palpê Quem é este gajo? Acabou o castanho Vem Lá vem a moto Sai daqui Senhorinho Bem jogado Bem jogado É minha Minha, 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 minha Vem que está Está a se aproximar Mais um fim de semana De Fute Champions O Silvio Em princípio Irá vos trazer os guinhos Vou gravar Se calhar nem off Depois trazer-vos os melhores momentos De alguns jogos Não sei Ainda o que é que irei fazer Mas quer ver se faça uma coisinha Top, 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 top Aqueles que perguntam O Silvio Então mas Dizeste que ias fazer lives E não fizeste Não é porque o Silvio Não queira Neste momento O Silvio Está impedido de fazer lives Pelo YouTube Uma live antiga Antiga Que o Silvio Tinha aí Um copyrightzinho Agora deu strike E sei lá Strike da UEFA Numa live Em que o título era Hashtag Silvio Nation O Silvio não sabe Ao certo O que estava a jogar Mas provavelmente Há alguma coisa relacionada Com o futebol E veio um strike Por 13 segundos E agora durante 3 meses Provavelmente Não iremos ter lives O Silvio Protestei Protestei E pedi-lhes para eles Me tirarem Não sei O Silvio Está que eu não quero saber Do vídeo Nem Eles podem me apagar A live stream Agora Não me deixem a sair Live Como é que o Ronald Falha disto Não me deixem a sair Live Mas não sei Amigos Vamos ver Vamos ver o que é Que é que eles decidem O que é que eles não decidem O Silvio Ao protestar Está suscrito A que eles fecham o canal Amigos Mas se eu As coisas que o Silvio Acha que tem razão Vou até ao fim Ou seja Qual for as consequências Vamos ver Amigos Se nada se passar Se eles não responderem Se eles não ligarem Ao protesto No final De maio Já volto a fazer live Ainda falta um bocadinho Eu sei Mas vocês não podem fazer nada Até lá Vamos ter aí Vídeozinhos todos os dias Se nada Se nada de mais Azar acontecer Meu Deus Vocês Não têm noção O Silvio Não os reporta Não ligo tudo Porque se eu fosse A dizer tudo Muitos de vocês pensavam Bem Isto não é verdade Não é verdade É impossível O Silvio Ter tanto azar Mas é verdade É que é mesmo verdade Amigos É incrível É incrível Vejam lá Começou as Entramos nas férias Pronto Uma live Há 3, 4, 5 meses Atrás Não sei nem mesmo WTF Três segundos Três meses Logo quando o Silvio Estava de férias E queria fazer mais lives Parece que Está fora de jogo Parece que adivinham Parece que Não sei Eu não ando com sorte Mas realmente Se existe é sorte Se é o que é Mas acho que o Silvio Tem que ir à bruxa Tem que ir à bruxa Tirei este azar todo de cima Não sei que é importante Vocês vão deixando apoio Se não qualquer dia Se não se perde A paciência de vez A paciência de vez Com este YouTube Vamos lá tentar dar a volta Isto não está fácil Está um jogo É que eu vos digo Amigos Não há muita conexão Entre os meus jogadores Não há passos Só os passos óbvios É que saem Por acaso Em termos defensivos Até tentado bem Ui Poder ser perigoso Vem com um ataque Aqui Godinho Mostrar o porquê De ser uma carta besta Vai ser muito difícil Ganhar o draft Com esta equipa Assim no jogo Se ele vai tentar fazer Próximo episódio Próxima equipa Provavelmente Bem jogado Sim mas é facilitar Porque ele não sabe Não sabe defender De todo Bem Então Mas Em princípio Para o próximo jogo Vamos um jogo Com a equipa Sem química Para ver a diferença Depois vocês deixem um feedback Quer dizer Estão querem Sem química Ou Querem carga na química Ou querem Com química Que é o vosso critério Já sabem que Já sabem que Vocês gostam sempre De vos fazer as vontades Isto é Nestes aspectos Ser dinâmico O mais possível Para que vocês Possam participar Diretamente Nas séries Agora Nem sempre é possível Porque Se vocês não se divertirem Se não acharem Já sabem que vocês não Não o fazem Agora Têm uma chance Nesta parte Da pique Coutinho Coutinho Mas guarda Rentes Patrício Vai agarrar muito bem Ui E a cena Mas não foi Amigos E a cena Mas não foi Hoje vou-vos trazer O joguinho inteiro Hoje vou-vos trazer O joguinho inteiro Amigos Vocês Vocês gostam Muitos vocês pedem Se eles trazem o jogo inteiro Muitos vocês pedem Só as melhores partes Tem que trazer Só as melhores partes Hoje vamos inteiro Porque também Vocês estão de férias E tem mais tempo Para ver Se você está a gravar Antes do vídeo sair Estou a gravar Na tarde Quarta-feira Não é muito normal Mas ontem foi-me Impossível gravar Na noite Então Eu vou gravar Hoje Hoje não sai vídeo À tarde Eles ficam Chantidinhos Com o Silvio Então aqui está ele Vídeo assim FIFA 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 Ultimate Magic No canal do Silvio Já está a fazer Substituições daquelas Amigos No fim de semana Foot Champions O Silvio já tem Gabriel Jesus Não sei se vocês viram A última live Provavelmente viram Nem que não fosse a repetição O Silvio já comprou Gabriel Jesus E vamos atacar Então esse Fim de semana De Fute Champions Já com Gabriel Jesus Na equipa Olha o penalti Penalti de Filipe Luiz Olha o que tinha entrado No intervalo Sim Ronaldo Baixo que bom Nada vai bater Guarda-renda e 2-0 Vai se vai os 15 mil coins Aqui deste velhote Que gosta bastante Do Sporting Jesus Christ Ui Isso Olha olha Ah precipitaste De velhote Ronaldo Ronaldo não faças isso Por favor O homem fica Super Asiado Grande corte Agora aqui de Sérgio Ramos Fica-lhe bem Aquela camisola Sérgio Ramos Verde e branco Não fica amigo Uou Ah Ah Certo Tentando encontrar um caminho Aqui E o refeiro Continuou aqui Messias Oh Mas que bem trabalhar Agora para o Ronaldo É a defesa De Patricio Ah Quase passava E a tantas pernas Amigos Quebrão do Marcel Da Ninja Bem jogado Boa em boa aventura Olha o Ronaldo Vai marcar Pois vai E marca Contra-ataque Contra-ataque Eu fiz aqui o 2-1 E não está ganho o jogo Amigos Não está ganho Justo tem que se pôr a pau A pau com o bicho E a equipa perde os duelos todos Amigos A química faz uma diferença Do que a Tandro Não é só a impressão minha Mas Não marca-se outro gol não Se você se equivocada Ele faz outra jogada Daquelas meninas bolásticas O homem não está aqui para brincar Não está aqui para perder os 15 mil coins Pomba É que cedo Vai ter que ser falta Bom que o Mix Brá pra ele Ai ai É por ter perto canto Amigos Já saiu a bola A sorar A bicha bola está de lado Fora do campo What the fuck Vai ter que ser Má Messi Quem corre mais com o Messi Que sangue Ele tem que tirar uma fórmula Com o físico A bota é deles Yes Ui Vem jogar Sacou Olha Canté Bola aqui para uma para a cross Ronaldo Coutinho Aqui para Messi Não há muito espaço para jogar Ele fecha bem também Bem jogado Bola em Walker Vai, 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 vai Não deixa sair 32 minutos, amigos É um minuto Importante agora Se ele chegou a empate Oh, nice one, Coutinho What a cross Fuck Messi contra Messi Bola em Buena Aventura Isto que fez o passe Bem jogado por gol aqui Falta sobre árbitros Ah, bom Ah, bom Tudo não é muito bom Marcar livres, está a ver Oi, oi A bola ia para a figura Mas Uma jarra do caras Aquilo tem-se de fazer o analógico Depois para a bola descer E se esquece-se sempre William A jogar bem para o Walker Este Walker e F Que é o que o Cils quer Para a minha equipe Para a defesa esquerda William contra William William a ganhar Bainz Bola para Ronaldo E a bola Ui, aquele Sanava Poker Daquele Black Corta as bolas todas Brutal Ei Ah, era para o Ronaldo What the fuck, a bala cortou ali Bem Nada fácil, não vê? Um jogo nada fácil, podia ser bastante Ih, é só o árbitro de fogo Olha para isto, não O que é kickbox, ou o que? Pode facilitar muito Ai, 37 minutos, não é um jogo muito bem jogado Não está a ser um jogo muito bem jogado O jogo ideal para vos trazer todo completo Mas dá para vocês perceberem a diferença de não haver química Ele também não a tem toda, é certo Vocês sabem que o jogo do Seals é muito mais direitinho Eu acho que tem a ver com isso Ou então digam que é só da minha cabeça Não, não é Ei Olha, que jogo Um empate Minuto do 90, amigos Tudo pode acontecer O João Messi está sozinho William, por favor Maniga, 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 vai Bem, 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 bem Oh, Ronaldo Puxaram um cabrito Ali há aquele velhote que fortou-se cortar bolas Muito bem Está feito, amigos Primeiro jogo, primeira vitória Draft, continuamos em frente Com esta equipazinha, não sei Provavelmente no próximo episódio Eu vou trazer-vos com sanguinica Para vermos então a reação E se o pessoal consegue melhorar ainda O seu jogo Por agora Está feitito Está, está Primeira vitória Para começar da melhor maneira Amigos Likezão Partilhem com os vossos amigos Amanhã Há mais vídeos no canal Ao meio-dia Às 5h30 não podes faltar Amigo Já sabem que isso é vossos Não tem graça nenhuma Até à próxima Oi Tchau Tchau